Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós estaremos estudando a última lição do trimestre, lição de número 13, que fala sobre um obreiro de valor. Nós vamos estudar a carta de Paulo a Filemón. Bem, gostaria de saber quem já leu o livro de Filemón. Deixe a resposta aí no nosso chat, se você já leu, se você ainda não leu ou se pretende ler. Vamos dar início ao nosso estudo através da oração. Senhor Deus e Pai, te damos graça por esse momento, o qual estamos aqui reunidos para aprender mais da tua palavra, Senhor. Louvado seja teu nome, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por todos aqueles que estão aqui reunidos, Senhor, Deus, neste momento. Obrigada por aqueles que abriram a sua porta, sua casa, Senhor, Deus, a porta da tua casa. Para aprender de ti, Senhor, para que a tua palavra possa entrar, Senhor, e fazer, Senhor, a diferença em cada família, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E amém. Bem, o que nós sabemos de Filemón está nesta carta, que é de um capítulo, composto por um capítulo e 25 versículos, tá? E Paulo, quando ele escreve esta carta, ele escreve durante o primeiro aprisionamento dele em Roma. E está relatado lá no livro de Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31, o qual diz o seguinte, ó. Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Então, nós podemos ver, né, isso daí, podemos observar através da leitura que Paulo, ele tinha, né, permissão para receber pessoas, ele podia escrever carta, ele podia evangelizar, tá? E aí, esta carta do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar, pois demonstra como se estruturavam algumas relações sociais naquela época, tá? Quem foi Filemón na Bíblia? Filemón foi um irmão em Cristo, dono de escravos, ou de pelo menos um escravo que era Onésimo, o qual nós temos conhecimento através da Bíblia. O nome Filemón significa aquele que é gentil, afeiçoado ou amoroso. Os maiores indícios é que Filemón residia na cidade de Colossos, tá? Onésimo era um escravo que foi fugitivo, né, se tornou fugitivo do seu senhor, que era Filemón. E tudo indica que ele teve um contato, né, com Paulo, possivelmente lá em Roma. E neste momento desse encontro com ele, do Onésimo, né, do escravo com Paulo, ele foi o quê? Evangelizado, tá? Nós vamos começar o nosso estudo através de alguns versículos que eu vou ler de Filemón. Não tem como ler todos os versículos, mas creio em Deus que depois, né, desse estudo que nós vamos fazer, você vai sentir o desejo de ler a carta de Filemón. Aí você vai ler todos os versículos. Bem, no versículo número 1, é, versículo 1, né, diz o seguinte, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo ao amado Filemón, nosso cooperador. Então, neste momento, nós podemos ver que Paulo estava acompanhado de Timóteo no momento que ele estava, o quê? Escrevendo aquela carta para Filemón. E veja que Paulo, ele trata Filemón de forma amorosa. Então, ele chama Filemón de quê? De amado e colaborador. Em sua casa, né, Filemón reunia os irmãos. Ali era uma igreja, onde ele recebia com muito zelo, cada irmão com muito carinho. E Paulo, ele sabia de tudo isso, tá? É, nesta carta, é possível ver que o amor cristão nasce de uma fé vigorosa. Decorrente do amor de Deus para com o homem e do homem para com o próximo, tá? É, Filemón, dos versículos 4 a 6, né, vou ler o 4 e 6, ele fala assim, Vejam aí, Paulo dizendo, olha, Filemón, eu não esqueço de você nas minhas orações. Constantemente, né, estou orando por você. E aí, a vida de Filemón fazia parte dessas constantes orações de Paulo, né? Ele também ouvia o bom testemunho, né, sobre Filemón. Ele conhecia Filemón, ele sabia quem era. Ele ouvia falar, né, de todas as atitudes de Filemón. E quando Paulo, ele coloca, né, nesse versículo 4, que diz que está sempre orando por Filemón, está orando por quê? Pelo seu irmão. E eu comecei a pensar, né, nas nossas orações também pelos nossos irmãos. que nós devemos orar uns pelos outros, que devemos estar, o quê? Presente na vida do irmão, para poder, o quê? Estar orando por ele, acolhendo, né, dando consolo. E também passei a pensar no nosso grupo de oração que nós temos, né, o qual nós oramos o quê? Um pelo outro, pela situação de cada irmão, né, pelo... a gente agradece, a gente ora pelos problemas e a gente está o quê? Em união, né? Isso daí é importante, você vê que Filemón, ele colocava isso em prática, Paulo colocava em prática, união com irmão e oração, tá? Filemón, através de sua dedicação e amor e fé para com a obra de Cristo e com seus irmãos. Então, vejam aí, né, que fala sobre o amor, sobre a fé que ele tinha com a obra do Senhor, o amor que ele tinha com os irmãos. Filemón era um exemplo de amor entre os irmãos e aqueles, é... e naqueles dias, né, ser cristão era muito, muito, muito desafiador. Muitos irmãos, né, eles eram, além de sofrer perseguição do império, né, a maioria dos irmãos também, eles eram pobres e passavam por muitas privações. Filemón, ele já era um homem de uma situação financeira melhor, mas, mesmo assim, né, sendo, tendo essas condições financeiras, que ele, né, já possuía, ele não esquecia dos irmãos, ele tinha um coração generoso para ajudar o quê? Os irmãos. Então, isto aí, me faz lembrar também dos desafios que nós temos dos nossos projetos, né, da nossa igreja, de ajudar os irmãos, ajudar aqueles que precisam, que necessitam. Então, quantas vezes nós somos desafiados, né, a fazer os projetos na nossa igreja, a cuidar dos nossos irmãos. Então, quando nós temos o coração generoso, nós temos a vontade de ajudar. Nós sabemos que nós vamos abençoar e vamos ser abençoados. O apóstolo Paulo ora para que a fé de Filemón seja cada vez mais eficiente em compartilhar o conhecimento. Olha só que interessante, né, o conhecimento da salvação de Cristo. E é por isso que Paulo sentia alegria pela vida e comportamento espiritual de Filemón. E quando se fala isso, eu começo também a pensar, né, nesse compartilhar o conhecimento. Se nós conhecemos a Jesus, vamos compartilhar este conhecimento. Vamos levar, né, a palavra da salvação a aqueles que não conhecem. Vamos compartilhar com nossos irmãos tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, Filemón, ele compartilhava tudo isso com os irmãos e Paulo se alegrava, né. Filemón 7, lá no versículo 7, diz assim, Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, veja aqui, Paulo está dizendo que Filemón dá grande alegria para ele. Bem, tudo isso que Paulo escreve é porque ele tem o quê? Tem conhecimento, tem chegado até ele essas informações. Filemón era um servo do Senhor que trazia alívio e encorajamento aos irmãos que conviviam com ele. Filemón era uma fonte de alegria e consolação para a igreja. Você chegava triste lá na casa de Filemón e saia animado. Você chegava abatido, você ficava revigorado, encorajado. Você chegava sem esperança e ele apresentava um futuro, um consolo para cada coração. Como é bom trazer a memória no seu crescimento, no seu relacionamento cristão, de pessoas que te ajudaram, né. Que estiveram ao seu lado quando você precisava. Aquele irmão que chegou e orou com você quando você precisava. Amados, nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Precisamos nos relacionar com as pessoas, orar, aconselhar, intercedermos pelas outras. E aí, alguns falam, ah, mas a igreja, ah, não vou ao culto não. Não vou à igreja hoje, não vou, vou assistir online ao culto. Sim, mas presencial é bem melhor. Mas não, você poder chegar, abraçar aquele irmão, perguntar o que ele tem, o que está se passando, poder orar com ele. Às vezes o irmão precisa de alguém para conversar, de alguém para falar das suas necessidades, né, das suas angústias. E aí, aquele aperto, né, aquele abraço gostoso. E aquela oração que o irmão tanto precisava. Ó, irmão, como é bom estar em comunhão, né, um com o outro. Então, filha irmão é o tipo de pessoa que vamos querer ter na nossa vida, para nos animar, aconselhar no momento em que estivermos nos sentindo desamparados. Vamos colocar em prática nosso amor, irmãos, um pelos outros. Em filha irmão 8, né, versículos 8 a 12, eu vou ler de 8 a 11, tá? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Prefiro, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésio, que gerei entre algemos. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E aí é Paulo, né, colocando algumas situações para Filemón, sendo que, mesmo com autoridade, né, apostólica, Paulo, Paulo não coloca autoridade, dizendo, olha, Filemón, você tem que receber Onésio, você tem que receber, e pronto, ele agora é uma nova pessoa. Não, Paulo, ele não utiliza sua autoridade, mas ele fala, né, ele manda o recado para Filemón com amor, né, ele vai interceder com amor. Então, vejam que Paulo pede a Filemón no amor, que ambos compartilhem em Jesus Cristo, para que Onésimo seja recebido como irmão em Cristo. Onésimo, agora, é o que? É um novo, uma nova criatura. Paulo, já ancião e preso pela causa de Jesus, não se cansava para ver a unidade da fé entre os irmãos, independente da sua posição social. Paulo não via, ele não olhava a posição social. Ele queria, né, que todos fossem alcançados pela salvação. E aí, Paulo mostra a Filemón, a nova criatura, que agora é Onésimo, após a conversão pela graça de Deus. Paulo dá testemunho de Onésimo, se antes ele era apenas um escravo e piorou depois que fugiu. Ah, mas agora ele é útil, tanto para Filemón como para Paulo, porque a conversão, a regeneração nos melhora. Antes, nós éramos o que? Inúteis, né? Nós éramos inúteis. Vivíamos distante de Deus, quer dizer, Deus transformou, né? Ele foi, ele transformou a vida de Onésimo. Onésimo, agora, é uma nova criatura. E os pecados, né, foram o que? Perdoados. Jesus, ele transformou a vida de Onésimo. Ele transformou a minha vida, ele transformou a sua vida, ele transformou nossas vidas, né? E temos o Espírito Santo e podemos viver no propósito de Deus. Então, o Paulo, ele queria que Filemón entendesse que Onésimo, agora, era uma nova criatura, que ele foi transformado, tá? Eu falo, olha, você recebe. E recebe ele como um irmão em Cristo. Filemón, os versículos 13 a 16, eu vou ler aqui em 13, tá? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Porque Onésimo estava ajudando Paulo na labuta do Evangelho, né? Assim como Filemón também fazia. Paulo deixa Filemón à vontade sobre a volta ou não de Onésimo. Então, Paulo via que havia necessidade de Onésimo retornar, né, para a casa de Filemón. Mesmo ele estando lá ajudando Paulo, mas Paulo via essa necessidade do retorno de Onésimo, tá? Aí, Paulo deixa Filemón à vontade. Olha só, eu estou te falando que Onésimo é uma nova criatura, mas eu não vou impor. Eu te deixo à vontade, você aceitar ele, mas aceitar como um irmão, como uma nova condição, tá? Paulo gostaria que a atitude Filemón não fosse por obrigação, quer dizer, ele não aceitasse por obrigação, como eu falei. Paulo entende que o afastamento de Onésimo era da vontade de Deus, quer dizer, o que que acontece aqui, né? Paulo, ele vê esse afastamento, essa fuga de Onésimo, né, lá da casa de Filemón, como um propósito de Deus para a sua conversão. Então, Paulo, ele estava com esse olhar, e foi necessário essa fuga para que Onésimo se convertesse. Filemón deveria reconhecer agora o novo Onésimo. Então, era o que eu já tinha falado, né, que Paulo, ele queria que Onésimo, que Filemón olhasse ele com outro olhar, né? Não como escravo, mas como irmão em Jesus Cristo. Onésimo, agora, não é somente útil humanamente, mas também na obra do Senhor. Filemón, então, ele queria, né, que Onésimo fosse, para que fosse útil também, lá, ajudando Filemón, retornasse, né? Filemón, dos capítulos, dos versículos, ó, 17 e 20. Eu vou ler o 17, versículo 17 e 20, diz assim. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Quer dizer, olha, recebe ele como se fosse a mim mesmo, como você me ama, ame também ele. E se alguma coisa ele fez, está te devendo, pode colocar na minha conta que eu vou pagar, né? Paulo, nesse momento, ele também, né, ele está apelando pela amizade e companheirismo que ambos tinham. E volta, e a volta de Onésimo para Filemón seria algo oposto, né? Porque ele sai como um escravo, né, fugitivo e retorna, né, uma nova criatura. Onésimo, ele poderia ter dado algum prejuízo a ele, mas essa dívida seria colocada na conta de Paulo. Então, o que que acontece, né? Reconsiderando como Jesus pagou a nossa conta, né? Jesus morreu na cruz, né, pagando, ele pagou pelos nossos pecados, né? Então, Paulo confirma que esta carta é escrita por ele mesmo e como atestado que o pagará pelo prejuízo que Onésimo o causou. Fica claro, quando Paulo se coloca entre o que foi defraudado e o devedor, imitando o exemplo de Cristo por nós. Quando se entregou em nosso lugar na cruz, para fazer a restituição a Deus pelos nossos pecados. Então, é um exemplo que Paulo, né, ele quer que Filemón, ele pense nessa situação, que ele, né, recebeu essa, essa, esse pagamento também, né? Ele também, ele foi, é, Jesus, né, pagou pelos seus pecados. Então, Paulo queria que Filemón recebesse, né, não como escravo fugitivo, mas como irmão e que ele, né, é, alegria, né, no benefício para que ele fosse, é, propagador do evangelho também. Então, nós sabemos que, neste momento, né, Onésimo, ele já tinha tudo que ele cometeu, tudo que ele fez, já tinha sido pago pelo sangue de Jesus, né, ele era uma nova criatura, tá? E terminando, né, e terminando aí, nós temos Filemón, versículos 21 a 25, eu vou ler 21 e 22. Então, vejam aí, ó, Paulo espera a consideração de Filemón pelas suas palavras, tudo aquilo que Paulo já falou anteriormente. E ele, diante de tudo aquilo que já foi falado, né, ele acredita que Filemón estará recebendo, né, Onésimo em Cristo Jesus, com o coração, né, quebrantado, né, perdoador. Já em momento de despedido, o que que Paulo faz, né, mas logo querendo vê-lo, quer dizer, é, 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 pede para que Filemón prepare a hospedagem e orações para que logo seja solto para estarem o quê? Juntos novamente. Então, Paulo, ele pede para preparar, né, essa pousada, esse lugar para ele ficar, porque ele tem esperança de rever novamente Filemón, tá? Ser recebido também por ele. Bem, aí, eu fico, né, também pensando, eu fiquei imaginando, quando Paulo estava preso, escrevendo a carta para Filemón, imagina o tempo que levava essa carta até chegar a Filemón. E hoje nós temos o quê? Toda a parte, né, é, 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 informatizada, né, é, informações, assim, em segundos, chegando um para o outro, WhatsApp, internet, etc e tal. Imagina se Paulo, naquele tempo, tivesse essas ferramentas que nós temos hoje. Nossa, imagina se na prisão ele não parou de evangelizar, imagina se ele tivesse, né, essa ferramenta para poder evangelizar. Quantas almas ele ganharia para o Senhor, não é mesmo? E aí, né, é, Paulo, como sempre, ele termina com aquilo que Deus fez por nós sem merecer. Vale destacar que, para a vida e ministério paulino, tanto a vida de Filemón como de Onésio, é algo de grande valor e utilidade na obra do Senhor. E a carta, né, a Filemón revela não apenas a sabedoria de Paulo, mas o seu grande amor pelas pessoas e o seu lindo ministério de reconciliação. Que possamos, irmãos, seguir o exemplo de Paulo, evangelizando, seja na situação que for, nós, que nós tenhamos esse compromisso com Deus. Paulo não deixou-se abalar no presídio, onde ele estava, ele estava sempre o quê? Evangelizando, ganhando almas para Deus. Hoje, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, aquele que nos lavou, que nos purificou, que pagou pelos nossos pecados. Hoje é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, né, hoje comemorar o Natal e termos a consciência que Jesus veio ao mundo para nos libertar, nos salvar e nos dar uma nova vida. A quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, desejo a todos que, nesse momento, estão assistindo à Escola Bíblica Dominical, um Feliz Natal. E até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.